Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera! Estamos eu, meu personagem aqui ó, acendendo a luz aqui ainda, fazendo a nova aproximação aqui. Tamo junto, é nóis, espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, tamo junto, é nóis. Hoje eu vou ensinar para vocês algo bem interessante. Galera, vocês vão estar andando pelo mapa e normalmente vocês sempre vão estar achando, né, aqueles cristais verdes. Eu tinha achado ali, quebrei, aí não deu muito certo. Ah galera, e mais uma coisa ó, tem uns carregadores de bateria no meio do mapa sim, como eu havia dito no outro vídeo que eu não tinha achado, achei ó. Tem vários espalhados pelo mapa, vários carregadores de bateria que são utilizáveis tanto para fazer os carregadores de bateria e também dá para estar fazendo aqueles elementos, né, que é para utilizar para outros escândalos. Caraca velho, eu não tinha vindo para esse lugar. Eu não tinha vindo para esse lugar, olha que lugar fabuloso, um lugar lindo, tá, no caso para estar fazendo base, né. Vamos lá galera, eu vou dar uma volta aqui, vamos ver se a gente acha, né, os cristais verdes aqui que eu preciso estar achando para mostrar para vocês. Eu acho que eu tinha mostrado em live, não é, não sei se vocês se recordam da última live que eu fiz, que foi ontem. Aqui ó, esses cristais verdes galera, eles são utilizáveis para estar fazendo nada mais, nada menos do que o glow stick ou a vareta luminosa, né. Vocês vão pegar essas gemas verdes aqui ó, tá, essas gemas verdes, vão liberar, né, para estar liberando o sistema que é bem simples, vocês vão estar vindo aqui. Lógico que é meio detalhe, mas eu já sei disso, tem muita gente que tem dificuldade, velho, desculpa. Mas só, aqui ó, são os itens travados, são The Island, são Scorched e também aqui do Aberração. Todos os itens necessários para vocês estarem liberando para Aberração. E hoje a gente vai aprender como é que faz o glow stick vareta luminosa, tá. Você liberou ele, você vai vir aqui, vai utilizar cristal e gemas, né, no caso. Eu vou fabricar cinco aqui para vocês estarem vendo, tá. Vocês vão precisar dessas gemas aqui ó, que vai precisar de cristal, tá. Esses cristais aqui, eles liberam tanto essas gemas, quanto também o sistema aí de estar liberando o cristal comum. Caraca, velho, que isso? Que isso, cara? Que isso, Joe? Nossa, olha só. É, eu acho que algum bicho aqui perto aqui, ou algum gás, alguma coisa aqui, me envenenou, velho. Caraca, você é louco, Joe. Caraca, o bagulho foi zica mesmo, hein. Ou foi esses bagulho aqui, mano. Tá ligado? Sei lá, foi um bagulho meio estranho agora, meio sinistro, cara. A mina chegou até gargulejar aqui, mano. Mas vamos lá. Depois que você fez isso aí, vocês vão estar utilizando isso daqui ó, pra tá. Ó, você pode jogar diretamente ou utilizar na mão. Você jogando ele, ele já quebra automaticamente e já vai iluminando. Isso aí serve pra você, quando você for entrar em caverna. Como ele é simples de tá fazendo, só... Eita, pipoco, de novo, cara. Olha só. A mina fica alucinada, velho. Olha só lá. Dá uma olhada lá. Cinco segundos de alucinação, velho. Vai cagar, faz de tudo, ó. É alucinação. Você é louco, velho. Cheguei perto do bagulho aqui. Vamos ver de novo. Caraca, o bagulho é tenso mesmo, hein, mano. Ficou louquinho. Vamos ver se é isso aqui. Ah, sei lá, cara. Tem um bagulho aí fazendo a gente ter alucinação aí, mano. Olha lá. Dá uma olhada ali embaixo, ali nos status. Mas isso aí, galera. Então, isso daí serve pra você iluminar a área, tá ligado? E também serve pra você tá quebrando aqui, ó. Você quebrou. Opa, peraí. Deixa eu descer aqui com o piteiro. Você apertou outro botão, ó. Que ele quebra, ó. Ele quebrou. Você joga. Ou você quebra, né, pra fazer ele iluminar. E sai andando com ele pra te ajudar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscreva no canal do Tio Metralha. Mano, a gente tá fazendo aí as dicas básicas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, like aí e ajudando aí nos comentários também, né? Fala nos comentários. Beto, eu tenho dúvida disso. A gente tenta matar dúvida de vocês, beleza? Tamo junto. Até a nós. Valeu.